Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é Marta Saquemi e eu gostaria de te agradecer por você estar compartilhando o seu precioso tempo comigo. E para não perder o tempo, já sabe né? Se inscreva no meu canal, clica no sininho de notificações, compartilhe esse vídeo e por favor, se puder, deixe também um comentário para que outras pessoas possam assistir e se divertir assim como você com essa história maluca que eu tenho para contar. E vocês sabem que dia é hoje, sabem? Hoje é quinta-feira, hoje é dia de contar caos, minha gente. Hoje é dia de contar caos e a gente vai continuar os vídeos da outra semana. Então gente, para vocês que estão chegando agora, esse é o terceiro capítulo da série Minha Vida no Japão. Então, volta lá e procura Minha Vida no Japão, capítulo 1, capítulo 2, para você entender o que eu vou falar agora, beleza? Então vamos começar? No último vídeo, eu contava para vocês a parte em que minha sogra falava que não iria sair da casa e que o meu marido poderia até colocar a minha cunhada e a sobrinha dele para fora da nossa casa. Porém, ela iria mudar para a nossa casa e ela queria ver ele ter coragem de colocar ela, que era mãe, para fora. E aí ele me fez a proposta, que eu falei no final do outro vídeo, da gente alugar o próprio apartamento e ir morar junto e deixar a minha sogra, a irmã e a sobrinha dele na casa. Beleza, saímos para olhar um apartamento e alugamos um apartamento. Então gente, os meus móveis, as minhas coisas, roupas, estavam lá na casa e eu falei para o meu marido que eu não queria voltar lá nem para fazer mudança, porque eu estava com um pouco de medo, porque eu estava na casa dessa brasileira e essa brasileira morava com a sogra. E no que ela contou para a sogra dela, o que elas estavam fazendo para mim, que elas estavam cortando minhas roupas, botando fogo, quebrando minhas coisas e cortando os meus sapatos, essa brasileira falou para mim que a sogra dela tinha falado que aqui no Japão cortar o sapato de uma pessoa significava ameaçá-la de morte. Eu não sei dizer para vocês se isso é realmente verdade, porque eu pesquisei depois, perguntei para outras pessoas e eu não descobri nada a respeito se realmente é verdade que cortar o sapato de outra pessoa é ameaçar de morte. E à medida que eu fui aprendendo o japonês, eu fui percebendo que o japonês dessa brasileira não era tão bom. O fato de eu não saber nada fez com que eu pensasse que ela soubesse muito. Não estou falando isso como desdém, porque ela me ajudou muito, mas só para vocês entenderem essa parte aí, que eu fiz essa pesquisa e não achei nada a respeito. Então, por não saber nada da língua japonesa, para avaliar o que ela falava, se ela realmente entendeu o que a sogra falou, ou se esse negócio de cortar sapato é ameaça de morte, é alguma coisa lá da região, da sogra dela, eu não entendi bem. O fato é que eu não encontrei nada a respeito aqui na cultura japonesa. Porém, naquela época, por eu não entender japonês, eu acreditava em tudo que essa senhora falava para mim. Eu fiquei com muito medo de voltar lá na minha casa e acontecer alguma coisa comigo. Então, eu deixei por conta do meu esposo a preparação da mudança. E eu fui para o apartamento, limpei, organizei tudo para receber a minha mudança. Gente, vocês não vão acreditar. Quando a minha mudança chegou... Aqui no Japão funciona mais ou menos assim. Quando você contrata uma empresa de mudança, ela lacra os seus armários, as suas coisas, com tudo dentro, com roupa, gavetas. E de modo que você só coloca a mobília no lugar que você quer, você não. Você mostra para eles onde você coloca. Então, é só colocar a mobília lá que vai ficar tudo do mesmo jeito. A sua roupa de gaveta vai ficar do jeito que saiu da outra casa e tal. Então, as únicas coisas que a gente tem que embalar são louças, pratos, talheres. Essas coisas que podem quebrar e estragar. Então, o que acontece? Quando eu cheguei aqui, que eu comecei a abrir minhas gavetas de roupa. Gente, minhas gavetas de roupa estavam cheias de açúcar, de mel. Bijuterias que eu tinha do Brasil não vieram. Imagino que elas devem ter jogado fora de sacanagem. O meu armário, gente, estava todo lambuzado de mel. As gavetas dos meus armários, tudo lambuzado de mel, tudo cheio de açúcar. A minha geladeira, toda lambuzada de mel, toda cheia de açúcar. Um horror. E eu vi aquilo assim, eu fiquei em pânico, porque eu pensei assim, meu Deus, para que tanta maldade? Para que tanta ruindade? E aquilo foi me causando uma angústia, uma depressão, uma tristeza muito grande. E aí, beleza, mudamos para a nossa casa. E eu, na minha inocência, eu pensava que, com o tempo, a família ia acostumar com a ideia, ia me aceitar e as coisas iriam mudar. Durante esse período pós-mudança, eu presenciei vários telefonemas da minha sogra para o meu marido e eles tinham brigas homéricas no telefone. Eu só sabia que estava rolando uma briga e que eu estava no meio por causa das muitas vezes que ele repetia o meu nome e o tom de voz, assim, meio agressivo, meio irritado dele. E quando ele terminava, que eu perguntava o que era, ele falava assim, ah, não é nada, é só a minha mãe fazendo ameaça e fazendo chantagem. Mas pode deixar que ela acalme. O fato é que, um tempo depois que eu mudei para esse apartamento, as brigas foram cessando, até que eu nunca mais vi uma briga e nenhum comentário da parte dele sobre a família dele. Depois de um tempinho naquela paz, eu perguntei para ele, pela família dele, como que estava e ele só me respondia assim, não sei, devem estar bem. E larguei para lá e deu uma acalmadinha no nosso matrimônio. E aí, gente, aqui começa uma parte chata da minha história e é um conselho que eu quero dar também para você que está indo para o exterior, seja para morar, seja para estudar, não sei. Procura aprender a língua do local, procura ser independente, procura conhecer a cultura, para você não depender das pessoas ou depender o mínimo possível. E se você precisar de um tradutor, um serviço de tradução, eu sei que é difícil, é complicado para quem está indo para fora estudar ou trabalhar, é melhor você pagar uma pessoa para fazer isso por você. Porque eu sei que tem gente boa que faz isso de bom coração, mas tem pessoas que fazem com segundas intenções e te cobram muito caro por isso. Sem contar que no meu caso, ao solicitar a ajuda de uma pessoa, eu estava colocando ela no meio da minha vida pessoal e contando a minha vida pessoal para ela. Então, no que eu saí da casa da minha sogra e fui morar no meu apartamento com o meu marido, a minha paz durou pouco, porque essa brasileira que tanto me ajudou no começo, começou a cobrar os favores que ela fez para mim. Tudo bem, eu acho, gente, que a gente sempre tem que ser grato com as pessoas, a gente sempre tem que buscar retribuir os favores que nos são feitos. Porém, você fazer um favor para uma pessoa contando com o retorno e você cobrar isso, jogar isso na cara da pessoa, eu acho isso muito feio. Quando você for fazer um favor para alguém, não cobre, não joga na cara, que é muito feio. E se você quiser o retorno, avise para a pessoa. Olha, fulano, você precisa de um serviço de tradução, eu vou fazer para você, mas em troca eu quero tal coisa, que é para saber se essa pessoa está disposta a pagar pelo preço que você vai cobrar pelo seu favor. Então, gente, quando você quiser retorno, avisa para a pessoa, porque é muito feio isso. E isso aconteceu comigo. Nessa fase eu não tinha contado para vocês a parte boa da minha chegada no Japão até esse momento. A parte boa foi os passeios por Tóquio, os lugares interessantes que meu marido me levava para conhecer, a festa de casamento, que eu vou fazer um vídeo à parte só para falar como é o casamento aqui no Japão, mostrar foto, meus álbuns de casamento para vocês. Então, teve a festa de casamento, a moda japonesa, que foi muito bonito, que foi uma experiência maravilhosa. Quando eu conheci essa brasileira, ela apresentou para a gente locais aqui em Tóquio, para conhecer a noite de Tóquio. E eu venho de uma família evangélica, meu pai era pastor. E quando eu cheguei aqui no Japão, a festa de casamento, que eu vou fazer um vídeo à parte só para falar como é o casamento aqui no Japão, mostrar foto, meus álbuns de casamento para vocês. Então, teve a festa de casamento, a moda japonesa, que foi muito bonito, que foi uma experiência maravilhosa. Quando eu conheci essa brasileira, ela apresentou para a gente locais aqui em Tóquio, para conhecer a noite de Tóquio. E eu venho de uma família evangélica, meu pai era pastor. E quando eu cheguei aqui no Japão, eu nunca tinha ido numa discoteca, nunca tinha bebido álcool. E a noite de Tóquio me foi apresentada. Aí eu comecei a frequentar as discotecas daqui de Tóquio. E essa senhora brasileira me apresentou uma disco que era muito conhecida, que hoje em dia não existe mais, que é o Acarajé. Era um restaurante que, depois de uma certa hora na sexta-feira, eles tiravam as cadeiras e ali virava uma pista de dança e a galera ficava até 5 horas da madrugada. E eu ia muito com meu esposo nesse restaurante comer e depois a gente emendava a balada. E geralmente era a convite dessa brasileira. Ela me convidava e a gente ia. Ia eu, ela e o meu esposo. E ela gostava muito de ir comigo nessa disco, porque eu não sei porquê, não sei se era porque a galera que frequentava, eles sabiam mais ou menos quem estava chegando e queriam carne nova. Ou se é porque eu tinha algum carisma, eu não sei. Eu sei que eu atraía muitas pessoas pra mim. E ela curtia muito isso. Ela é uma pessoa comunicativa que gosta muito de atenção, só que ela é uma pessoa tóxica, muito difícil. Então ela tinha essa dificuldade de atrair as pessoas. E no que ela atraía através de mim, ela meio que empolgou com aquilo, empolgou com aquela amizade por mim e criou uma obsessão por mim. E essa pessoa queria que eu estivesse com ela todos os finais de semana na noite. E eu era assim, eu até curti conhecer a noite de Tóquio, uma vida diferente da que eu tinha tido até ali. Tudo pra mim era novidade, mas ao mesmo tempo eu não queria estar todo final de semana na balada. Eu queria ter o meu tempo de dona de casa, eu queria ter o meu horário com o meu esposo. Ele trabalhava muito, viajava muito. E o tempo que eu tinha pra curtir ele era nos finais de semana, nos feriados. E às vezes eu não queria sair de casa, essa senhora me ligava, pedia pra eu ir com ela pra disco e não sei o quê. E se eu não queria, ela começava a fazer chantagem emocional, falar coisas do tipo, ah, na hora que você precisou de uma pessoa pra traduzir, eu fui. Na hora de te receber na minha casa, no momento que você mais precisou, eu te recebi. E aí começava a jogar aquilo na minha cara, fazer chantagem emocional. E aí eu me sentia na obrigação de ceder as vontades dela, porque apesar de chato isso, queira ou não, foi com a ajuda dela que eu consegui me livrar daquela situação que tava sendo muito complicada pra mim naquele momento. Eu poderia até ter feito aquilo, ido para um hotel, alguma coisa desse tipo, mas a minha escassez de língua japonesa, o fato de não conhecer a cultura, de não saber me comunicar, fez com que eu tivesse que pedir socorro pra essa pessoa. Continuo sendo grata a ela pelo que ela me fez, só que esse favor me custou muito caro. Então, gente, estão curiosos, empolgados? Continuamos no próximo vídeo, ok? Roda a vinheta! E aí Tchau! 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 Tchau!